Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero demais que sim! Bem-vindos todos ao canal Ana RD! Há algum tempo atrás, eu fiquei de trazer uma receita aqui das folhas da mamoeira, pra gente fazer um fungicida e como pra mim, promessa é dívida e eu não gosto de dever nada pra ninguém, no vídeo de hoje é sobre isso que eu vou estar falando neste vídeo então, eu vou bater gente, vou estar mostrando passo a passo pra vocês mas eu quero estar aqui ressaltando alguma coisa que eu esqueci de falar no vídeo eu vou estar batendo as folhas da mamoeira no meu liquidificador velho se você não tem um liquidificador, você maceta e deixa lá curtindo e depois que você bateu no liquidificador, você coloca dentro de uma vasilha com tampa deixe no lugar escuro gente, é muito importante você deixar no lugar escuro porque senão ela vai perder todas as propriedades da folha da mamona e não é isso que a gente quer, a gente quer que permaneçam as propriedades ali então eu bati no liquidificador, coloquei dentro de uma vasilha com tampa e deixei embaixo ali ó, do meu armário, sabe? eu coloquei num lugarzinho ali e deixei lá por dois dias como está chovendo, eu não vou fazer a aplicação hoje mas no dia em que eu for aplicar, eu vou mostrar pra vocês como se aplica caso você queira fazer a aplicação hoje, na sua cidade não esteja chovendo então é muito simples você pega um copo, ou seja de 100ml, ou seja de 200ml pega um copo desse fungicida da folha de mamona coloca dentro de um balde ou dentro de um lugar que você vai borrifar se você pegou um copo de fungicida, você vai colocar mais nove copos de água gente isso mesmo, você vai diluir esse fungicida, um copo de fungicida para nove copos de água dilui tudo, aí sim, você pode aplicar só nas folhas da sua rosa do deserto da sua horta, da sua samambaia, do seu pé de limão ou seja, todas as plantas que estiver com pulgão você faz essa aplicação uma vez na semana até acabar o pulgão e qual é o horário melhor para fazer essa aplicação? claro gente, sempre depois que o sol for embora depois das cinco da tarde, tá bom? quando estiver quase anoitecendo por quê? porque ainda que o sol tenha ido embora as folhas ainda podem estar quentes e não é legal você pegar e assim que o sol baixar você vai lá e aplica não, espera a sua rosa esfriar o sol foi embora, espera mais uma hora aí você vai lá e faz a aplicação sem medo nenhum beleza? então vamos lá para a receita, recado dado eu acho que vocês entenderam vocês agora vão ver a receita como faz esse fungicida da folha da mamoeira e não se esqueça, hein? se inscreva aqui no canal, não? não fique de fora deixa aí o like para fortalecer o canal ah, não esqueça também de acessar o sininho de notificação gente, é muito importante porque toda vez que eu postar vídeo aqui vocês vão ser o primeirão a ficar sabendo e receber o vídeo beleza? bora lá então para o vídeo hoje nós vamos fazer um fungicida com as folhas de mamona a gente só vai usar as folhas mesmo então eu peguei quatro folhas de mamonas eu vou estar cortando aqui a gente vai estar usando só a folha tira aqui o talo e a gente vai estar batendo no liquidificador olha aí eu vou estar batendo no liquidificador é só pegar o talo dar uma picada não precisa picar muito não só para ficar mais fácil para bater dá uma picadinha nela então aqui tem quatro folhas de mamona a gente vai fazer um fungicida para acabar com o pulgão porque tem uma rosa do deserto minha que está com pulgão e a gente não pode fazer isso aqui no sol pode ver que eu estou fazendo em uma área onde bate sombra está meio escuro aqui para não perder as propriedades então eu vou pegar o liquidificador e já volto então eu coloquei aqui gente um litro de água eu vou estar batendo essas folhas dentro de um litro de água coloquei água da torneira mesmo não coloquei água de filtro não porque ela vai acabar evaporando o cloro depois porque a gente vai deixar curtir se você não tem um liquidificador velho onde você possa estar batendo então você macera ela e deixa dentro de um balde com água dá umas três batidas só gente e está pronto não precisa bater para ela ficar triturada só para dar uma macerada mesmo então agora eu vou colocar dentro de uma vasilha e vou deixar curtindo até amanhã aí amanhã eu volto para a gente coar e estar usando e eu coloco a quantidade certa para fazer a rega pessoal já se passaram dois dias desde o dia que eu bati no liquidificador e coloquei aqui ó para curtir e olha como que ele ficou gente está com umas coisas brancas por cima mas não tem problema tá a gente vai coar agora eu deixei curtir por dois dias ou seja 48 horas para que ele ficasse muito bem curtido gente olha só que maravilha olha gente isso daqui é para matar pulgão é para matar as pragas que tem nas rosas do deserto que tem nas suas hortas entendeu então quanto mais ele ficar curtindo melhor ele vai ficar eu vou coar para mostrar para vocês gente mas isso aqui ficou magnífico maravilhoso gente olha está até com liga ele está até parece um gel ele virou um gel você está entendendo bate no liquidificador deixa 48 horas lá no lugar escuro para você deixar ele curtir não pode ser feito com a luz do dia eu estou mostrando para vocês agora porque está chovendo está nublado não está claro mas eu acredito que dê para vocês ver e entender né o que eu estou mostrando aqui para vocês eu vou coar e a gente já volta prontinho pessoal eu já coei e aí eu trouxe para mostrar para vocês agora olha só que maravilha gente esse fungicida isso aqui é um fungicida feito da folha da mamoeira então para a gente usar esse fungicida a gente vai ter que diluir vamos supor você pega um copo desse fungicida e coloca nove copos de água você não vai colocar ele puro assim picando puro nas rosas do deserto não senão você mata ela ele é muito forte eu vou estar conservando agora vou estar colocando em uma garrafa pet e vou estar levando para a geladeira eu vou conservar dentro da geladeira gente porque ele é natural e todo produto natural você sabe que ele detona rápido ele estraga rápido está chovendo não tem como eu fazer aplicação hoje eu vou esperar estiar para depois estar borrifando nas folhas eu tenho até alguma rosa do deserto que estão com pulgão a gente vai estar aplicando nelas e vocês vão ver que isso aqui funciona então agora eu vou colocar na garrafa e já volto prontinho está aqui na garrafa gente estou até fechando eu não gosto de apertar muito porque ele vai enchendo de gás e aí é perigoso estourar então todo dia eu vou lá e pego a garrafa e dou uma destampada para ver se não tem gás tá bom então meus amores é só fazer deixa guardadinho quando você precisa usar você vai diluir em água tá e quando for aplicar eu vou estar mostrando para vocês como que faz a aplicação tem que ser uma garrafa escura assim tá porque se você colocar naquela garrafa branca vai passar luz e vai acabar oxidando mais rápido o seu fungicida então procura pôr uma garrafa escura uma garrafa dessa aqui de Guaraná e vai estar preservando mais dias mais tempo então meus amores o vídeo de hoje foi esse eu espero demais que vocês tenham gostado tá se você gostou e você não é inscrito no canal te convido a se inscrever aqui no canal tá bom vem aprender tudo sobre rosas do deserto sobre tuas plantas e tudo que você ainda tem curiosidade em saber e ainda não sabe deixa o like fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau gente